Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, para todos os meus irmãos. Estou com os meus amigos e meus irmãos, Bruno Leicardo, Lucas da Matéria, os meus amigos de vocês, e nossos amigos, sempre com a gente, tá? Muito obrigado a vocês por estarem aqui, adorando os meus parentes. Pastor, muito obrigado. Vai dar um bom dia aqui, mais uma vez, a todo o corpo de ouveiros, toda a liderança, Deus abençoe a cada um de vocês. A gente está entrando em uma canção, e é uma canção que eu tenho feito de uma oração, sabe? Tenho entregado a minha vida ao Senhor, tenho consagrado, e essa canção tem dito muito a minha vida, tem dito muito a minha casa, e eu espero que você cante isso com o seu coração também, amor. Espero que você entregue a Deus o seu perfeito louvor, e que você possa adorar a Ele em espírito e em verdade. Se você puder, feche seus olhos comigo, coloque a mão no seu coração, e cante essa canção com uma palma de coração, nessa noite. Se você puder, feche seu coração, que você puder, feche seu coração, com uma palma de coração, de peça seu coração, e cante essa canção com uma palma de coração, Aleluia! Aonde está você? Que quer ouvir a mão? Que sou louco? Aonde está você? Diga! Nessa casa é sua casa Onde está o meu abraço? Jesus! Aonde está o meu abraço? Aonde está o meu abraço? Ela vai ser Jesus! Aonde está o meu abraço? Ela vai ser Jesus! Ela vai ser Jesus! Jesus! Aonde está o meu abraço? Aonde está o meu abraço? Jesus! Ela vai ser Jesus! Aonde está o meu abraço? Aonde está o meu abraço? Diga! Nessa casa! Nessa casa, ela vai ser Jesus! Ela vai ser é para é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL